Deus muda tudo de uma hora pra outra, Deus faz assim, vem uma tempestade, Deus faz assim, desmorona o mundo, Deus faz assim, Ele cura, Ele traz visão àquele que é cego, então Ele é o Todo-Poderoso, a gente sem Ele realmente, a gente não é nada, nada, você fala, mas eu sou, eu faço e aconteço, se Ele tirar o teu fôlego de vida agora, você não é nada, você tá aí pela misericórdia, pelo amor, porque Ele te ama, pelo amor de Deus, porque Ele te dá a chance do novo dia, Ele te dá a chance pra você respirar, Ele te dá visão, Ele te dá audição, Ele sim deve ser lembrado todos os dias, por mais que você esteja mal, lembre-se dEle todos os dias, continue adorando, continue orando.